Começou madeira assadinha e aparece um defeito e tem todos os embaçamentos para... Essa é muito perfeita essa obra não? Depois colorido, vai ser colorido ele Perfeita ele viu? É muito! O que está fazendo aí é um... Esse vai ser um... Maria Bonita. Maria Bonita. E as estrelas que eles reservam no chapéu. O pulo. Então está saindo aqui uma Maria Bonita. Pelas mãos. O meu nome é do senhor? O meu martisco é Cizim. Cizim. No sul internacional. Mestre Nosa. É. Muito lindo. O marido dela está lá no mercado central. O esposo dela aqui. Lampião. Lampião? Eu vim de ir lá no box de Firmino. Olha lá o Lampião aqui. A mulher dele. Eu vou levar a marcha. Tardezinha. Para amanhã. Está ficando muito lindo. Parabéns, viu? Resolva. Vamos para amanhã. Esse aqui é mais largo, né? Esse aqui faz uma curvinha aqui, olha. Esse aqui é a goiva. Goiva? Goiva. Goiva é essa aqui, não é? Para fazer tipo... É. Para fazer a roupa dele. A trate de roupa, né? Ah, já está. Aí já tem esse aqui que é diferente. É o borilho, está vendo? Borilho. Aí já tem esse aqui que é maior. Fiz de uma hora. Esse aqui, olha. Isso, está vendo? Borilho. Esse aqui é a gozojá. É a gozojá. É a gozojá maior, está vendo? Para fazer uma complexa maior, está vendo? Esse aqui é o caniveto. Eu uso muito esse aqui, olha. Caniveto. Está bem afiado para poder... É. Como é que o senhor faz o desenho dele? O senhor pinta ou vai na cabeça mesmo? Vai na cabeça mesmo. Olha, esse aqui, você sabe o que é? Pode ser esse aqui? São Francisco. São Francisco, né? Olha, esse aqui é o mais difícil para você. Maria Abeata. Abeata. Por que você... Por causa da cadeira? Por causa da... Acho que você está ali aqui. É, aqui é uma cadeira. Está vendo? Vamos fazer uma cadeira. A beata Maria de Araújo. Então, eu estou sabendo tudo. É, tá bom. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.